Música 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 recebemos aplausos com certeza vai ser insano lembrando que ontem terminei na 4ª posição na categoria então vamos ver o que dá pra fazer hoje e se eu consigo correr atrás desse pódio então vambora, acompanha o vídeo que hoje promete Bora galera! Boa prova pessoal Bem-vindos ao MTB Raiz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PUSH A CA moet A CA 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 Cercóis Largada rápida hoje Muito bom Largada rápida hoje 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar com segurança, sem pôr. Vamos lá. Que visual. Vai, vai. Muito bem estralizada a parte crítica aqui, muito legal. A gente já fica com a tensão e não entra toda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meia hora de sapatilha seca. Vira boa. Beijo do riacho. Vamos lá. 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 Hoje está bem mais enrolado 20 quilômetros Praticamente uma hora de prova E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rulei num grupo. 26 km de prova. Vamos lá. 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 Pitch top. Vamos lá. 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 Bora, Leu! Bora! Bora que tá chegando! Bora que eu vou te ver lá na chegada, bora! Oi! E aí, Leu! E aí, não cãibra? E aí, não cãibra! E aí, não cãibra! E aí, não cãibra! Prova top! Prova top! 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 Sem tudo, as melhores! Dois! Tem tudo! Daqui, não cãibra! E aí, não cãibra! Eu trouxe aqui a TV! Fala galera, resultado final, olha aí, quarto lugar da minha categoria Segurança Pública, sou bombeiro para quem não sabe, então consegui me inscrever, participo representando o bombeiro, fiquei aí, quarto lugar, ganhei o boné, ganhei esse medalhão incrível aqui, e foi uma experiência surreal participar dessa prova, pediu a todo mundo, foi muito legal, foram dois dias alucinantes, trilhas absurdas, subidas, nossa, teve de tudo, teve de tudo, foi muito maneiro, estou bem feliz em ter concluído, primeiro dia eu cheguei bem ruim, bem ruim mesmo, não deu para gravar nem a chegada de hoje, nem a de ontem, propondo a quantidade de trilhas, era muito lugar que eu queria filmar, que não dava para filmar tudo, em sábado na próxima eu vou pegar uma segunda bateria aí para conseguir completar os filmados, mas foi animal, a experiência esse foi top, vou pegar um medalhão para casa, valeu galera, esquece de ter um curtido, já deixe seu like, se inscreve e compartilhe o vídeo para a galera, bora!